Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Quem é aquela mina, man? Aquela que tá me olhando também Dá uma disfarçada e olha lá Você acha que dá pra me aproximar? Aquela mina eu já flaguei É uma conhecida minha também Veio pro baile pra beijar Chegou com uma amiga, olha lá Vem cá Me dê sua mão, vamos conversar Nada Nessa festa vai me impedir de Vou te olhar Com você, esse é o melhor lugar Vem dançar, vem, vem pra cá, vem Hey girl Hey lady Não sei se me conhece, vamos conversar Baby Hey girl Hey lady Se me conhecer não vai se esquecer Hey girl Hey lady Não sei se me conhece, vamos conversar Baby Hey girl Hey lady Se me conhecer não vai se esquecer Essa festa pode esquentar O que você acha de outro lugar Confortável pra te revelar O paraíso em nós é só aceitar Vem comigo Vem comigo essa noite Vem Sua amiga já sabe o que quer muito bem Dá uma disfarçada e olha lá Baby Vamos pro carro e deixa o som rolar Vem cá Vem cá Me dê sua mão, vamos conversar Nada Nessa festa vai me impedir O que você acha de outro lugar Com você, esse é o melhor lugar Vem pra cá, vem, vem dançar, vem Hey girl Hey lady Não sei se me conhece, vamos conversar Baby Hey girl Hey lady Se me conhecer não vai se esquecer Hey girl Hey lady Não sei se me conhece, vamos conversar Se é lady, se é girl, eu vou Você não dança, aqui você dá show Sensualidade contra o dois mil voos Essa garota pode crer que eu vou Vou chegar a deslindar O que essa garota tem Numero um do arém Faz qualquer homem refém Hipnotiza com olhares malandragens Usa sensualidade Já sabe o que quer mais tarde Joga o cabelo na pista O campo no bicho Desliza Ela provoca Abusa do decote Faz biquinho Sabe deixar que a marmejo Babando e suando frio Noite quente Campo quente Em brasa Desfecho Escolhe Na minha ou na sua casa Ouve lady, hey girl E sempre espera mais Sucesso nas pistas de mic Se é igual Hey girl, hey lady Não sei se me conhece Vamos conversar Baby, hey girl Hey lady Se me conhece Não vai se esquecer Hey girl, hey lady Não sei se me conhece Vamos conversar Baby, hey girl Hey lady Se me conhece Não vai se esquecer Hey girl, hey lady Não sei se me conhece Vamos conversar Baby, hey girl Hey lady Se me conhece Não vai se esquecer Se não зай conhece Oh, oh 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 yeah Oh, oh 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 yeah